Música Olá, no período de férias muitas pessoas viajam de ônibus. Quais são os direitos e deveres de passageiros e empresas? Para falar sobre o assunto recebemos aqui no NBR Entrevista Leandro Rodrigues. Ele é gerente de fiscalização da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Olá, muito obrigada pela sua presença. Olá Carla, eu que agradeço a todos a oportunidade de estar esclarecendo esse assunto que é de suma importância para a população brasileira. Bom, então para a gente iniciar, explica para a gente como é o trabalho da ANTT, quais são as atribuições da agência. Hoje a ANTT é responsável pela regulação do transporte terrestre, tanto o transporte terrestre rodoviário como o ferroviário de passageiros e de carga. Então ela regula a infraestrutura rodoviária concedida, regula o transporte ferroviário de cargas e de passageiros, assim como a infraestrutura, e também o transporte rodoviário interestadual internacional de passageiros e o transporte rodoviário de cargas. Bom, então pensando no transporte rodoviário de passageiros, qual é o tamanho da frota que circula aqui no Brasil? Hoje nós temos uma rede bastante esparsa, bastante difundida no território nacional, uma frota de aproximadamente 10 mil veículos, com coisa de 3 mil linhas circulando interestaduais no Brasil. E hoje nós atendemos praticamente, cobrimos grande parte dos municípios brasileiros com a rede de transporte interestadual, que é complementada, por sua vez, pelas redes de transporte intermunicipais. Então tudo isso aí é fiscalizado pela ANTT? Todo serviço de transporte rodoviário interestadual, que é aquele que ultrapassa uma divisa de Estado ou internacional, que ultrapassa a fronteira do país, ele é regulado e é fiscalizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Bom, a gente falou da frota e passageiros, quantas pessoas viajam de ônibus, participam também desse processo, dessa infraestrutura? Aproximadamente 150 milhões de pessoas por ano utilizam o transporte interestadual de passageiros, regulado pela ANTT. Para um país da dimensão como o Brasil, isso aí é muito, é pouco? É muita coisa. Nós estamos vendo há alguns anos já uma migração do transporte de longa distância, do transporte rodoviário para o transporte aéreo. Mas isso em função da popularização do transporte aéreo, mas nós vemos que é uma tendência que isso ocorre geralmente nas grandes ligações, nas grandes distâncias, por exemplo, Brasília, Fortaleza, Brasília, Rio Grande do Sul, esse tipo de transporte, ele é substituído aos poucos pelo transporte aéreo. Mas as ligações de média distância e de curta distância ainda predominam-se as viagens no meio rodoviário. E qual é o perfil desse passageiro? O perfil desse passageiro é um perfil de classe baixa, de classe média. Em algumas ligações específicas, nós temos também perfis mais próximos ao perfil do transporte aéreo que a gente encontra. Isso varia bastante conforme a concorrência, conforme a qualidade do serviço que é prestado pelas empresas operadoras do transporte de passageiros. Mas ainda nós identificamos que grande parte da população que utiliza o nosso transporte rodoviário de passageiros ainda é a população mais carente do Brasil. Bom, e como é que é feito o trabalho de fiscalização? O nosso trabalho de fiscalização da NTT, ele é bastante árduo. Nós temos um universo muito grande para fiscalizar. Você imagina 3 mil linhas de passageiros num território nacional dessa dimensão, sem contar que nós também fiscalizamos outras vertentes do transporte, como o transporte rodoviário de carga, o excesso de peso nas rodovias concedidas, o transporte internacional. Então, tudo isso é realizado por uma equipe que está distribuída ao longo do território nacional, nos nossos postos de fiscalização. Em se tratando de transporte de passageiros, nós temos postos nos 72 principais terminais rodoviários de passageiros. E nesses postos ficamos constantemente, a nossa equipe, atendendo a população e fiscalizando os serviços que rotineiramente saem desses pontos. Vocês fazem uma espécie de parceria com outros órgãos, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal? A Polícia Rodoviária Federal é nossa grande parceira na fiscalização do transporte, Por estar presente, principalmente nas rodovias federais e constantemente nas rodovias, nós realizamos constantemente comandos de fiscalização e ações fiscalizatórias voltadas, tanto para o transporte regular de passageiros, como para a coibição do transporte clandestino de passageiros. Bom, quais são as principais infrações, enfim, cometidas? O que vocês mais observam nesse trabalho diário de vocês? No nosso trabalho nos terminais rodoviários, o que nós mais verificamos de irregularidades são as relacionadas ao esquema operacional da empresa, por exemplo, os atrasos nas viagens. De certa forma, isso também é isolado, não dá para a gente generalizar. Algumas empresas, elas são empresas que possuem uma estrutura e possuem um controle de forma que conseguem atender melhor a população e a sua programação operacional e outras empresas ou até outras regiões, isso é mais nítido, esse tipo de irregularidade. Por exemplo, o atraso nas partidas, o não cumprimento da frequência mínima que ela se dispôs a realizar, ou seja, o número de viagens que ela se dispôs a realizar, são as principais irregularidades que nós temos hoje dentro do setor. Bom, você falou em transporte clandestino, né? Que cuidados que o passageiro deve ter na hora de contratar um serviço de transporte rodoviário? Enfim, quais são as orientações? Certo. O transporte clandestino de passageiros hoje, ele é um dos principais problemas que a gente enfrenta na regulação do transporte de passageiros. ele traz muita insegurança para o passageiro. Então, a primeira coisa, o passageiro tem que se conscientizar que quando ele se adentra a esse tipo de transporte, ele está perdendo todos os seus direitos que ele teria se fosse para uma empresa regulamentar e está correndo um risco enorme. Porque esse tipo de transportador, ele negligencia todos os deveres da transportadora e também negligencia todas as regras de trânsito, por exemplo. Não faz manutenção no seu veículo, não tem sequer, muitas vezes, o documento do veículo em dia. E por operar dessa forma, o risco de sofrer um acidente ou o risco de ter uma quebra do veículo e não ter o suporte da empresa, ele é muito maior nesse tipo de transporte. Então, a primeira coisa, a conscientização da população e nisso a gente trabalha também. Recentemente, nós realizamos a divulgação, recentemente nós desenvolvemos uma campanha publicitária com esse fim para conscientizar a população a não pegar esse tipo de transporte. E divulgamos amplamente durante a Jornada Mundial da Juventude e também durante a Copa do Mundo, para que a população tenha conhecimento dos riscos que estão envolvidos nesse tipo de transporte. E a outra parte é a fiscalização, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, outras polícias estaduais e órgãos que também são nossos parceiros, que conjuntamente nós tentamos coibir essa prática através da apreensão do veículo e da destinação dos passageiros que estão nessa viagem para o transporte regulamentado. Então, um dos riscos que o passageiro tem ao contratar esse tipo de transporte, adentrar esse tipo de transporte, é inclusive ter a sua viagem interrompida pela fiscalização que está constante em todas as rodovias do país. Ou seja, além do risco, prejuízo também para o bolso do passageiro. Prejuízo não para o bolso, mas no mínimo para o tempo da viagem, porque nós asseguramos que a viagem tem que ser continuada. Na verdade, é uma obrigação do infrator que, no momento da abordagem da fiscalização, ele consiga dar continuidade à viagem daqueles passageiros. Então, ele deve comprar as passagens numa empresa regular e colocar o passageiro que ele estava transportando dentro de um ônibus regular para continuar a viagem. Sem isso, ele não vai conseguir liberar o veículo que foi apreendido. Então, a garantia da viagem é assegurada, porém, com transtornos. Tá certo, Leandro. Bem, 2015 se iniciou com novas regras para empresas e passageiros. O que mudou? O transporte de passageiros rodoviário está se assemelhando àquele modelo de passagem que a gente já conhece no transporte aéreo. Por exemplo, a passagem agora é nominal. E por ter essa vantagem da passagem ser nominal, o passageiro pode, por exemplo, trocar a data da sua viagem, pode, por exemplo, emitir uma segunda via do bilhete de passagem, caso esse bilhete tenha sido perdido ou extraviado. E é uma segurança maior, porque aquela viagem está registrada no nome dele. Dentre as mudanças que nós temos, a principal é a questão da identificação do passageiro e, com isso, as facilidades que isso pode decorrer. Por exemplo, a troca da passagem ou a troca, a remarcação ou a emissão da segunda via de passagem. Bom, em relação a deveres das empresas, o que acontece em caso de atraso por culpa da empresa? Que direito o passageiro tem? Se o atraso for superior a uma hora e inferior a três horas, o passageiro pode escolher entre continuar aguardando a continuidade daquela viagem, imediatamente embarcar numa viagem de outra empresa que está fazendo o mesmo destino ou pedir totalmente o seu dinheiro de volta. Porque é obrigação da empresa, mesmo se passando algum tempo da interrupção da viagem, continuar tentando realizar o problema do passageiro. Agora, se esse atraso for superior a três horas, a empresa é obrigada a fornecer estadia, alimentação, caso seja necessário, por exemplo, fazer um pernoite em determinada localidade, a empresa é obrigada a fornecer a estadia e alimentação para aqueles passageiros que estão aguardando. Se o passageiro desistir da viagem, ele pode ter o dinheiro da passagem de volta? Nesse caso, ele tem o direito de ter todo o dinheiro da sua passagem de volta. Tem algum prazo? Ou não pode ser em cima da hora? No caso de quebras ou algum problema na viagem, ele tem esse direito a partir de uma hora de atraso. Agora, se ele desistiu da viagem antes da viagem, ele tem o direito de receber o dinheiro de volta se essa desistência ocorrer até três horas antes da viagem. E a partir desse momento, a partir de três horas do horário da viagem, ele pode também pedir o reembolso, só que a empresa pode cobrar uma taxa para esse reembolso, uma multa taxa, equivalente a 20%, ao máximo de 20% do valor da passagem que ele pagou. Bom, está no estatuto do idoso, o idoso também pode viajar de graça, né? Em que casos? Perfeitamente. Essa é uma situação que é sempre bom esclarecer para todos, porque é uma das questões que os usuários mais demandam à NTT na nossa ouvidoria e, assim, também nas nossas salas de fiscalização. O idoso, ele realmente tem o direito de viajar gratuitamente, portanto, é o idoso que recebe até dois salários mínimos e isso tem que ser comprovado no ato da emissão da passagem. Até dois salários mínimos, ele pode se dirigir à empresa, que ele tem o direito à sua passagem. Se a empresa já tiver disponibilizado duas vagas gratuitas para idosos naquela viagem, ele pode ainda receber 50% de desconto em qualquer poltrona da viagem. Bom, Leandro, só para a gente reforçar, a NTT tem uma ouvidoria, não é isso? Para reclamação, sugestão? Isso mesmo, a NTT está aberta no canal 166, o telefone 166. E, assim como na nossa página da internet, o www.antt.gov.br, em qualquer um desses dois canais, a população, ela pode tirar dúvidas, receber informações acerca dos serviços que estão sendo prestados e regulados pela NTT e também fazer sugestões, fazer críticas, reclamações. Nós que trabalhamos na fiscalização, um dos principais meios de nós atuarmos é justamente a reclamação da população, de quem está realmente utilizando o serviço. Então, é muito importante que o passageiro denuncie, quando ele identifica alguma irregularidade, alguns dos direitos dele, algum direito que foi negligenciado, ele pode reclamar que nós vamos fiscalizar, que nós estamos sempre presentes, constantemente fiscalizando as empresas que estão sob nossa responsabilidade. Está certo, Leandro. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado a você, Carla. Estamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, no site da NTT. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.